A cada categoria anunciada um clima de suspense. Foi assim a premiação do Touro de Ouro promovida pela revista AG. A terceira edição do evento reuniu importantes empresas e profissionais do agronegócio. Foram 35 segmentos pesquisados. Os mais votados de cada categoria receberam o troféu. Feito uma pesquisa através dos nossos leitores, através da internet, através de voto físico também que vai encartado na revista. E essas pessoas então fazem uma votação livre, não há uma lista de empresas a serem escolhidas, é livre. Você tem um segmento, você escreve o que quiser ali para não influenciar em nada. E depois esses votos são compilados, são somados esses votos em conjunto com a PricewaterhouseCoopers, que faz uma contagem desses votos. A revista nem conta, ela recebe as contagens prontas. E enfim, é uma promoção interessante para as empresas, até para saberem como elas estão andando no mercado. É uma enquete nacional. Esses votos vêm do Brasil todo. A premiação do Touro de Ouro aconteceu na sede da Sociedade Rural Brasileira, em São Paulo, capital. A equipe da CRV Lagoa acompanhou o anúncio dos premiados. Na categoria Assessoria Genética, o Touro de Ouro foi para... CRV Lagoa! E na categoria Empresa de Inseminação Artificial... O Touro de Ouro vai para... CRV Lagoa! Nós oferecemos ao mercado produtos de qualidade, oferecemos ao mercado serviços que atendam às necessidades dos nossos clientes. E o mais importante, nós temos o reconhecimento desses clientes. Ou seja, o que nós estamos fazendo está sendo percebido pelo mercado, pelos nossos clientes. Então, vem coroar todo o nosso trabalho. E eu dedico esse touro de ouro, esses dois touros de ouro que a gente ganhou aqui hoje, eu dedico isso à nossa equipe de vendas, aos nossos consultores de campo. E com certeza também não podemos esquecer de deixar de dedicar também aos nossos clientes. Dois prêmios, além da Empresa de Inseminação Artificial, acho que é a Assessoria Genética, né? Mostrando que a empresa não apenas comercializa semen, mas cuida de toda essa parte de melhoramento genético da propriedade. Então, só vem para coroar. Parabéns a todos os nossos funcionários, consultores de campo e clientes, principalmente, que deram o prêmio para a gente. Obrigado. Obrigado.